Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vlog de hoje, eu fui gravando o dia de ontem e de hoje, pra montar pra vocês. Rolou a organização dessa cozinha. Como vocês viram no vídeo anterior, o Ed instalou a lava-louça. Foi uma gambiarra aqui só. Mas pra não quebrar a parede, porque no projeto era pra ter uma caixinha na parede, onde a circulação ia ficar toda pra dentro da parede, né? Pra não atrapalhar a marcenaria. Não aconteceu. Enfim, falei pro Ed, não, ele queria já quebrar a parede. Falei, não, senhor, vamos fazer o seguinte, tira a parte de trás da pia e a gente coloca tudo dentro da pia. Aí ele fez isso. Ontem eu dei aquela organizada, dei uma limpada, gravei tudo pra vocês, é claro. Vou postar. Teve depois verdureira com a mãe, fui levar a lalha no banho. Teve supermercado, picolau tá aqui. Vai tá rolando obra também. Compramos o material que precisa. Depois eu mostro pra vocês o que que estamos aprontando agora. Então fica comigo aqui pra esse vlogão e espero de coração que vocês gostem. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal e se possível deixar aquele carinho no comentário. A gente agradece bastante. Então, bora pro vídeo de hoje? Segundou e é hora de organizar essa bagunça aqui, né? Como a gente teve que fazer uma gambiarra dentro dessa pia, né? Essa pia é provisória, ela vai sair depois. Falei, pô, Ed, abre ela, o fundo dela, coloca a tubulação pra dentro, né? Que foi a gambiarra. Depois eu me viro aqui dentro, né? Eu perdi um pouco de espaço, mas tá tudo certo. A máquina tá cheia, por isso que tem louça ali. Preciso tirar que a máquina tá com louça limpa. Então eu vou passar um aspirador, passar um pano pra devolver as louças pra aqui também, que ainda tem espaço, né? Bora organizar. Vou mostrar como é que ficou o resultado aqui da minha pia, né? Que eu dei uma boa organizada, ó. Vai ficar assim. A parte de cima eu vou deixar sem colocar nada. Aqui eu deixei algumas tábuas que eu acabo usando. Coloquei minha garrafa aqui dentro, porque não cabe lá naquele armarinho lá, ó. Tá vendo? Aqui ela não cabe. Poderia colocar aqui também, não cabe. Então vai ficar aqui dentro, porque não vai me atrapalhar. Deixei prato aqui. E aí as xícaras ficaram aqui, os copos ali atrás. Ficou mais organizado, sabe? E aqui também já aproveitei pra dar aquela faxinona também, né? Nos produtos de alimento. E aqui também limpei a gavetinha. Aí algumas coisas aqui da ilha eu trouxe pra ilha. Preciso organizar ainda. Tem alguns potinhos que eu uso bastante. Então lá na dispensa eu vou deixar aqui, ó. Pra ficar mais perto no dia a dia, né? Que ali ficou alimentos. Ali embaixo também alimentos. E assim conforme eu vou usando, eu vou organizando. Eu preciso saber de uma coisa. É nojento eu estar com a minha louça aqui do uso. Por causa desse cano aqui. Tá tudo vedado, não tem cheiro, não tem nenhum vazamento, nada. Mas é nojento isso daqui estar perto da minha xícara? Quero ler no comentário, gente. Por favor. Qual a tua opinião sobre isso? Dei uma segurada na organização pra fazer o almoço. Não repara no meu fogão, porque ele realmente tá precisando de um faxinão nele também. O almoço vai ser um franguinho com pimentão. Aqui eu tenho brócolis. Tá bem saudável a nossa comida. Não tem óleo aqui. Ali é salada. Cenoura, beterrabo. Um arroz integral. E aqui feijão de mãe que eu tô terminando de congelar. Esse feijão aqui, gente. Tô entendendo a delícia que é esse feijãozinho de mãe. Aí vai ser o nosso almoço de segunda-feira. Bem saudável, né? Passamos o final de semana comendo bastante besteirinha. Durante a semana a gente dá uma segurada. Na hora da correria que tava rolando a gambiarra, gente. Eu fui tirando as coisas da pia e só jogando. Fui jogando, jogando, jogando. Tá nessa situação. Aqui eu tenho brinquedo da lalha com um pote. Olha a bagunça. Então eu vou dar uma organizada boa organizada nisso daqui agora. Eu vou providenciar mais uma prateleira aqui em cima. E aqui eu deixei ela mais alta, tá vendo aqui, ó? Porque eu pensei em colocar liquidificador, batedeira nesse espaço aqui. Porém, eu tô usando lá na ilha e é um espaço muito bom. Então eu posso até colocar outra prateleira aqui, ó. Pra ganhar mais espaço ainda. Então eu vou colocar uma aqui e vou providenciar uma aqui pra cima também. E agora eu vou dar uma organizada porque a coisa tá feia aqui nessa bagunça. E esse é o resultado da dispensa, ó. Olhando assim, parece que tá desorganizado. Mas eu me encontro, sabe? Conforme eu vou usando, eu vou levando algumas louças que eu uso mais no dia a dia. Eu vou levar pra ilha. Mas eu não queria levar tudo agora pra ver realmente o que eu vou usar. Aqui ficou os alimentos, né? Fiz compra, eu tenho que até organizar. O Ed colocou algumas coisas aqui pra mim, ó. Mas ficou assim, ainda tem que arrumar bastante coisa. Aquela fritadeira elétrica ali eu vou doar. Mas já tem pra quem doar. O aspirador, gente, eu não uso muito esse aspirador robô. Não consigo gostar muito dele, não. Eu prefiro usar esse daqui, ó. Muito melhor. Aqui eu nem organizei dentro das caixas. Tá aqui ainda pra organizar. Mas assim já ficou mais prático, né? No dia a dia. Conforme eu vou usando, eu vou melhorando essa parte aqui também. O Picolau me ligou falando que está liberado da obra. E já pode voltar, né? Pra finalizar ali a parte que ia ser um canil. Não vai ser mais um canil. Ele pediu o material que faltava, né? Fez a listinha. Eu encomendei o material. Já chegou no mesmo dia. Pedimos areia, brita, cimento, tijolo. E agora o canil vai ser transformado em outra coisa que eu acho que vai ser muito, muito mais útil. Porque a gente vai finalizar aquele que era pra ser um canil. Não vai ser mais canil. Porque eu tô comendo... Ali, ó. É a laje. Todo o telhado tá aqui, ó. Tá desperdiçando material, né? Então a gente vai dar prioridade agora pra essa parte aqui. Cimento também foi comprado. Porque eu vou mostrar pra vocês. Aqui é lixo que eu vou levar pra baixo agora. Aí agora a gente vai mudar. Ah, eu tô falando de potinho dos cachorros. Não vai ser mais canil. Essas cerquinhas a gente vai acabar tirando elas. Porque não tem função, né? Os meus cachorros não precisam de tanta cerca assim. Porque eles não ficam presos 100%. Aí a gente vai fazer assim, ó. Aqui na lateral vai ser um banheiro. E aqui a maior parte vai ser um quarto. Por enquanto vai ser um depósito, né? Mas se precisar também a gente tem um quartinho a mais aqui. Então vai ser depósito e um banheiro. Porque a piscina vem na lateral da casa. Então a pessoa, né? Quando tiver piscina, vai no banheiro. Toma um banho aqui. Antes de entrar pra dentro de casa, já fica pronto, né? Não vai ter sujeira da piscina dentro da minha casa. Eu coloquei essas bolsas de cimento aqui, ó. Mas eu vou botar uma lona. Porque se chover, né? Aqui, ó. Molha. Então vou pegar uma lona e colocar aqui pra proteger eles. Porque a previsão... Não sei não se... Não tá com chucarinha que vai chover, sabe? Bom dia, pessoal. Falando um pouquinho mais de baixo porque o Ed e a Laga estão dormindo. Vou ficar, né? Agora são seis e meia da manhã. Hoje, meu dia, vai ser um pouco corrido. Que eu quero aproveitar como o Ed vai viajar com o carro. Amanhã, eu tenho que fazer todas as minhas voltas hoje. Então, vou na verdureira agora. Depois volto em casa. Deixo as frutinhas. Pego a Laila. Vou levar a Laila pro banho. Deixo a Laila no banho. Vou pro supermercado. Faço compra. Depois venho pra casa. Aí, nesse meio termo, o pessoal tá vindo fazer a obra hoje, né? Começar a obra. Quando eu voltar com a Laila do banho de supermercado, aí sim eu gravo pra vocês a obra. Tá bom? Então, bora lá que a minha mãe já tá me esperando. Ainda aqui as bagzinhas pra ir na verdureira com a mãe. Tô deixando as coisas pro pessoal da obra tomar um cafezinho. O pai tá trazendo o pão pra eles. Deixei um biscoitinho, café pronto. Cozinha tá toda organizada de ontem. A bolsa da Laila, né? A cadeirinha dela do carro. Já vou deixar aqui, ó. Que aí eu vou na verdureira. Volto. Pego a Laila. E deixo as frutinhas em casa. E vou levar a Laila no banho. E tem supermercado ainda hoje. Uma coisa que tem pra tu não esquecer do que tu tem que fazer. Isso daqui, ó. Anota. Quem anota, não esquece. Se depender tudo da minha mente, eu esqueço da metade. Então, as coisas principais que eu preciso fazer, ó. Tá tudo anotado. E aí na padaria da minha maravilhosa. Pra tomar um cafezinho com ela. E pra gente fazer verdura. Vamos pra verdureira. Que tudo coisa deliciosa que a mãe faz, ó. Ó que delícia. Esses pãozinhos de mãe, gente. Tudo caseirinho. A parte aqui da padaria a gente finge que nem vê. Porque é só tentação, né? Olha isso daqui. Mãe que fez. Ai, vou ter que comer um pedaço. Quentinho, gente. Quem aqui é do time? Adoro. Essa parte aqui, então. Só delícia. Isso daqui, maravilhoso. Amo. De paixão, bananinha. Broa da mãe. Deliciosa. Das maravilhas de morar perto de mãe é que sempre que eu invente fazer alguma coisa, ligo pra ela e falo Mãe, vamos junto? Então, agora a gente combinou de fazer verdureira. Toda terça-feira, de manhã, bem cedinho pra pegar as frutinhas bem fresquinhas, né? Aí eu passo na padaria, pego, mãe, e vamos nós duas. Ela me ajuda a escolher as coisas. O preço dessa feirinha é muito bom. A grande maioria dos produtos é tudo tabelado por R$3,90. E aí tem algumas coisas que variam o preço, né? Então, compensa bastante acordar cedo pra pegar tudo bem fresquinho. Olha coisas mais lindas, gente. Minha maravilhosa escolhe todas as minhas frutas e verduras bem lindas. Ela pega sempre o maior que tem, mais bonito. Ai, como eu gosto disso, gente. Vamos agora na floricultura. Eu e a mãe já foram na feirinha. Dá um oi, mãe. Oi. Bem. Agora vamos na floricultura procurar algumas plantas e flores lá pra casa. Minha maravilhosa também. Depois partiu casa. Não, partiu tomar um cafezão na padaria. Pro meu banheiro eu quero levar pro bambu da sorte. Tá R$9,90 a unidade. Pra colocar na água bem no banheiro, sabe? Só que esse daqui tá muito largo, ó. Eu quero a metade do vidro aqui, ó. Pra colocar o bambu. A mãe entrou no carro errado. Vou tomar café. Agora merece um café. Vamos tomar. Agora chegamos aqui na padaria, ó. Tá rolando um cafezinho. Depois eu vou pra casa pegar a lágrima pra levar pro banho. Olha isso. Conta quem foi que entrou no carro errado. É, foi eu. Foi entrando no carro dos outros. Tá pro quê? Tá pro aberto. Feira garantida. Essas daqui são as minhas coisas, ó. Tem bastante... É tudo junto, tá vendo, ó. Porque é tudo o mesmo preço. Aí pra não ficar usando sacolinha demais, eu gosto de trazer minhas bagzinhas por causa disso. E esse daqui é da minha mãe. O meu verdinho tá lá dentro do carro. Isso aqui é tudo da mãe. Então eu vou colocar agora lá pra ela. Depois da feirinha, fui pra casa. Dei um café pro Picolau. Deixei todas as frutas e verduras. Picolau tomou um cafezinho. Vou deixar tudo aqui. Vou arrumar só quando eu voltar. E agora eu vou pegar a Laila, né? Botar a bolsinha dela lá no carro, a cadeirinha. Pego a Laila e vou levar a Laila pra tomar banho. E vou no supermercado. Quem tá indo pro banho? A mochilinha tá ali. Dona Lailoca tá indo tomar um banho, cortar os cabelos. Ela vai na caixinha dela aqui, ó. Aí o cinto... É essa que trava aqui, ó. Tá vendo? Na guia dela. Fica no cinto. 100% segura. Partiu, né neném? E vai pra cidade que é mamãe, gente. Vamos assim. Ela vai na cadeirinha. Aí 100% seguro. Posso dirigir. Não me preocupo com ela. Ela vai, na verdade, deitadinha. Conforme o cava andando, ela deita e vai a viagem todinha deitadinha dormindo. Essa caixinha de transporte eu comprei na Pets. E olha que eu uso. Os primeiros dias a Laila ficava desconfiada. Mas depois que ela acostumou, ela vai 100% segura aqui dentro, deitadinha. Descei Laila no banho. Aí a gente correndo no supermercado. Gosto bastante desse mercado. Que é perto aqui do banho da Laila. Então eu vou correndo aqui fazer tudo bem rapidão. Porque aí pego ela e vou pra casa. Vou pegar isso daqui, ó. Que é... Equilíbrio raiz e ponta. Combate o secamento das pontas. Sem deixar a raiz oleosa. Vou levar um desse daqui. Grandão. Que tá R$ 23,99. E vou levar um kit também desse daqui. Que tá R$ 29,99. Quando eu vou dar besteirinha pra Laila. Eu gosto desse daqui, ó. Aí quando... Principalmente quando o pai chega lá em casa. Ele dá esse daqui pra Laila. Um ossinho desse daqui. A gente chama de ossinho. Agora uma dica pra dona de casa. Esse daqui é o setor do carro, né? Ó. Espuma mágica. Maravilhoso. Pra tua limpeza. De qualquer coisa que tu possa... De tecido. Uso muito. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Cera. Aqui, ó. O silicone. Tá aqui. Tem a cera. Em pasta. Deixa eu ver se eu acho cera líquida. Que eu uso muito cera líquida. Tem agora em erosó. A cera. Uso muito. Então fica a dica. Usa o setor de carro pra pegar coisa pra casa. Olha que massa diferente. Toda preta. Mas olha o precinho dela. Mais diferente, né? Tchau. 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 Outra dica valiosa. Aqui, ó. No produto de limpeza de vidro. Olha pra cima. Ele tá aqui, ó. Gimo. Tem o simular. Mas não pega o simular, cara. Pega esse daqui, ó. O Gimo. Que ele é maravilhoso. Ele é um pouquinho mais caro. Mas pensa num produto bom. Ó. O concorrente dele tá R$14,90. Ele tá R$16,28. Mas vale super a pena pegar ele, tá? Dá muita diferença de produto. Já testei. Prefiro esse. Foi corrido, mas ele não me ligou falando que a live tá pronta ainda. Então, tô dentro do meu horário. Música Olha os cabelos. Olha os cabelos. Olha a coisa mais linda. Olha os cabelos. E eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome. O Ed tá guardando aqui pra mim, ó. Só fui colocando. Aí agora vamos guardar toda a baguncinha. Eu acho que os itens mais importantes que eu posso mostrar pra vocês. Mais que o basicão, basicão. Aqui, ó. O café deles da manhã ficou. O Ed almoçou. Picoló, tomou um cafezinho também. Olha lá. Chegou do banho. Nas camisas do Ed, ó. Aí vou dar uma ajeitada nessa bagunça aqui, ó. A feirinha tá toda aqui ainda. Mas antes eu vou tomar um cafezinho. Como prometido, eu vou mostrar agora o que o Picoló tá fazendo. Mas eu vou deixar esse... Pra não ficar muito longo esse vídeo, eu vou só mostrar por cima o que tá sendo feito aqui. E aí no próximo vídeo, sim, eu mostro com bastante detalhe tudo que tá rolando aqui de obra. Vou virar a câmera do celular. Peraí. Ó, o Picoló voltou pra obra. Voltou pra obra, agora é pra sair. Porque esse homem é disputado. Olha que esse homem é disputado. Ah, é disputado mesmo. Meu Deus. É verdade. Ó, a gente já trocou tudo. Aí agora aqui vai ser um banheiro. Nessa parte aqui. E na outra vai ser um quartinho. Por isso teve que ficar aqui a parede. Um quartão. Um quartão, né? É, um quartão. Vai ficar coisa linda aqui. E vai ficar bom. É. Amanhã vai ser feito o quê? A laje. A parte de cima? É, amanhã eu vou montar a laje. Daí pra semana que vem nós poder fazer o acabamento aqui. E o reboco? É. O reboco é quando? É, mas semana que vem. Então, show de bola. É. No próximo vídeo eu mostro bem detalhado o que vai ser feito. É, vai ser feito coisa boa aqui. Vou me despedir de vocês daqui. No próximo vídeo eu mostro com bastante detalhe tudo que tá sendo feito lá. Porque mudou tudo. Como não tem mais cachorro, não vai ser mais um canil. Então, no próximo vídeo eu mostro direitinho o que que tá rolando ali. Meu, muito obrigada que ficou até aqui. Até aqui o vídeo. Não esquece de deixar o joinha. Se inscrever no canal. E até a próxima. over o episódio. E aí E aí E aí